Se o mundo tivesse uma capital, ela seria Nova York, nos Estados Unidos. E é pra lá que Mundo Business te leva nesse domingo. Você vai ver como o urbanismo ajuda a impulsionar o turismo e o mercado imobiliário. Empresários capixabas foram até a Big Apple para apresentar as potencialidades do Espírito Santo. Essa visão de que a gente pode ser protagonista da própria história e usar o mercado de capitais como um instrumento, como um meio, pra que a gente viabilize bons projetos, boas ideias. É super importante. De volta ao Brasil, eu paro em São Paulo. Grandes empresas instaladas lá estão demandando profissionais de tecnologia de uma empresa capixabas. Tudo que envolve time voltado pra desenvolvimento e gestão ágil, a Global Series hoje tem feito a alocação desse profissional. E ainda, nas cooperativas financeiras, os clientes também são os donos do negócio. Por isso, recebem uma parcela do lucro todo ano. É a sobra. Do valor de quase um bilhão, um pouco mais de um bilhão de reais de sobras do sistema Cicobi, 600 milhões voltaram diretamente pro CPF ou CNPJ, daquelas pessoas que trabalharam com o Cicobi durante o exercício. Mundo Business começa agora. O maior mercado imobiliário do mundo continua em constante evolução. Hoje, a gente vai ver o que nós, capixabas, podemos aprender com isso. Quem olha pra esses prédios altos e super modernos, não imagina que eles foram erguidos em cima de um pátio de trens. A construção do bairro Hudson Yards levou 10 anos e custou 25 bilhões de dólares. Inaugurado em 2019, esse é o maior empreendimento imobiliário da cidade de Nova York, desde o Rockefeller Center nos anos 30. Aquele da famosa árvore de Natal e da pista de patinação. O Hudson Yards tem mais de 100 mil metros quadrados. Na Praça Central, fica uma estrutura com 150 lances de escadas e 45 metros de altura, batizada de The Vessel. No bairro, que fica ao lado do Rio Hudson, aquele famoso pelo avião que caiu, tem também shopping center com lojas de marca de luxo, hotéis e centro cultural. Ele chega a receber mais de 60 mil visitantes por dia. O que é interessante perceber aqui em Nova York é como que eles usam a arquitetura pra atrair gente e atrair dinheiro pros lugares. Não só o The Vessel é muito bonito, mas olha o shopping que eles construíram, o teatro que eles construíram, sempre com essa arquitetura modernista, bacana, bonita, que atrai as pessoas até a região. O novo complexo impulsionou o turismo e aqueceu o mercado imobiliário. E foi assim que o Hudson Yards se tornou o bairro mais caro pra morar em Nova York. Atualmente, o preço médio dos 107 apartamentos do condomínio residencial é de 6 milhões de dólares, ou seja, 30 milhões de reais. Viver aqui é só pros super ricos. Seguindo mais pro sul de Manhattan, chegamos a outro local que ganhou uma cara nova e tá recebendo muitos turistas e grandes investimentos das construtoras e incorporadoras. Aqui, onde a gente tá agora, o The High Line, esse é um parque de quase 20 quarteirões de extensão, que era uma antiga linha férrea na cidade. Alguns empresários e filantropos se juntaram e doaram esse parque aqui, gigante, bonito, cheio de diversidade, mais de 200 espécies diferentes de plantas, doaram pra cidade e pra prefeitura. O parque tem muitos jardins e bancos pra relaxar e apreciar o visual. No meio dessa gente toda, dá pra ver os trilhos dos trens que costumavam passar por aqui. Nessa região também fica o Chelsea Market, que é tipo um mercado municipal. Ele tem restaurantes e feirinhas onde são vendidos livros, ilustrações, roupas e acessórios descolados. Hey, Brasil! Tudo bem? Estou usando sunglasses na Cidade de Nova York. As tubulações antigas fazem parte dessa vibe mais industrial. É que aqui antes funcionava a fábrica de biscoitos Oreo. Toda essa região, Chelsea Market, Highline, quando revitalizada, quando foi revitalizada, mostrou que espaços industriais antigos podem dar lugar a formações modernas, urbanísticas modernas, que ajudam no fim do dia a desenvolver também o mercado imobiliário da região. Por isso, essa região é hoje uma das mais valorizadas de Nova York, uma das mais valorizadas do mundo. Os apartamentos que tem aqui são também muito caros. Mas por que ser caro é bom? Não é que ser caro é bom. É porque quando você faz intervenções urbanas que fazem sentido, isso traz gente para a região, isso traz desenvolvimento para a região, traz turistas. Essa é uma das regiões mais movimentadas em termos de turismo também. Então, está aí um exemplo que a gente pode usar no Espírito Santo e usar em Vitória. Em Nova York, os prédios antigos são preservados. No bairro Sorro, eles são mais baixos e tem aquelas escadas externas de emergência que a gente vê nos filmes e séries. Os apartamentos aqui custam, em média, 3 milhões e meio de dólares. E o bairro é muito frequentado por jovens. Já a Tribeca tem uma vibe mais industrial. Isso porque antigamente abrigava várias fábricas. Os imóveis também custam, em média, mais de 3 milhões de dólares. Mas a turma já é um pouco mais velha. E olha só quem mora aqui. Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Jay-Z, Taylor Swift e Justin Timberlake. E assim as construções mais modernas vão surgindo, sem ofuscar o charme das mais antigas. Fundada em 1985, a Biblioteca Central de Nova York ganha destaque na paisagem. E não é só ela. Essa, pessoal, é a St. Patrick's Church. É uma igreja super tradicional aqui, com mais de 100 anos de existência, e que simboliza e contrasta com uma meca do capitalismo, que é a Quinta Avenida. Lojas de grife de um lado, Trump Tower bem ao lado, e a Trump Tower aqui é a torre e o hotel do Donald Trump, e a St. Patrick's Church aqui, contrastando com esse ambiente fervorosamente consumista. Outro atrativo de Nova York são os waterfronts, as rolas urbanizadas especialmente no Brooklyn e Manhattan. Em outubro, mais um projeto foi inaugurado. Olha só como ficou a Genservooch Península. Tem até uma praia lá, a primeira praia pública de Manhattan. Ela fica dentro do Hudson River Park, perto do High Line, e custou 73 milhões de dólares. Essa combinação do antigo e do novo torna Nova York uma das cidades mais visitadas do mundo. Só em 2023 recebeu quase 62 milhões de turistas. É como se todos os moradores da Itália tivessem vindo para cá. O turismo gerou 380 mil empregos em Nova York. Que correspondem a 9% da força de trabalho. Além de um impacto positivo de 74 bilhões de dólares na economia dos cinco distritos. A cidade tem mais de 120 mil leitos de hospedagem e 10 mil novos quartos devem entrar para a conta até 2026. Com o surgimento de mais 70 hotéis. A expectativa é de aumento no número de turistas. Só para esse ano são esperadas 64 milhões de pessoas em Nova York. Principalmente do Reino Unido, Canadá, França, Brasil e Alemanha. É gente que vem para ver os clássicos, como Estátua da Liberdade, Central Park e a iluminada Times Square. Mas que também está descobrindo novos atrativos na cidade que nunca dorme. No coração financeiro do mundo, foi realizada a primeira edição internacional do encontro Brazilian Regional Markets, Mercados Regionais Brasileiros. Lideranças apresentaram as potencialidades do Espírito Santo do Paraná e de Santa Catarina para investidores globais. Nas primeiras décadas do século XV, eram os holandeses que dominavam o sul da ilha de Manhattan. E como a vila era sempre atacada pelos indígenas, eles construíram um muro. Só que os indígenas não eram os únicos rivais dos holandeses. Em 1664, os ingleses chegaram pelo mar e conseguiram tomar o controle do lugar, que foi rebatizado de Nova York. O entorno do muro virou então um cenário para as negociações de contratos de navegação. No final do século 1699, o muro caiu, mas o nome ficou Wall Street, a rua do muro em português. A venda de títulos e ações só começou no século XVIII. Em 1972, para organizar as transações, 24 corretores assinaram um tratado, que definia regras e tarifas. Foi assim que nasceu a Bolsa de Nova York. Ela já atravessou grandes crises, como a de 1929 e a crise do Covid recentemente. Quebrou, se recuperou e segue sendo a maior do mundo. Mais de 3 mil empresas como Coca-Cola e Disney estão listadas na NYSE, a New York Stock Exchange. Elas somam cerca de 30 trilhões de dólares em valor de mercado, que é quantas empresas custariam se fossem vendidas. Esse valor corresponde a mais de 30% de toda a capitalização do mercado financeiro global. Bom, o que é bacana aqui em Wall Street é que esse é o berço do capitalismo moderno, da forma como a gente conhece hoje. E foi onde se desenvolveram as principais empresas e fundos do mercado financeiro. É interessante a gente observar que os grandes bancos que foram responsáveis por todo esse desenvolvimento dos Estados Unidos como o país protagonista do capitalismo como a gente conhece, eles se mantêm vivos. Como JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, é claro que com algumas adaptações, mas diferente de outros países. As instituições se mantiveram aqui e talvez esse seja o grande porquê desse desenvolvimento tão proeminente do país. A ilha de Manhattan é responsável por cerca de 800 bilhões de dólares em PIB. O estado de Nova York como um todo é responsável por 2,2 trilhões de dólares de PIB. Valor que se aproxima de todas as riquezas produzidas no Brasil no ano inteiro. Por tudo isso, a cidade foi escolhida para a primeira edição internacional do evento Brazilian Regional Markets. Em português, Mercados Regionais Brasileiros. Aqueles estados fora do eixo Rio-São Paulo. E o nosso evento vai ser aqui no Harvard Club de Nova York, o clube dos ex-alunos de Harvard. Por aqui já passaram vários ex-presidentes americanos, como por exemplo, John Kennedy e os Roosevelt. É um clube muito tradicional aqui e a gente conseguiu fazer o evento aqui dentro. Depois de tudo pronto, o salão recebeu 250 empresários e investidores convidados. O evento, promovido pela Casa de Investimentos Capixaba Apex, em parceria com a EQI Investimentos de Santa Catarina, abriu a Brazilian Week, a Semana dos Negócios Brasileiros em Nova York. Foram apresentadas as potencialidades do Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. Estados que crescem acima da média nacional e têm organização institucional e governamental. Até por isso, vem sendo chamado de Tigres Brasileiros. O nosso estado é o maior produtor e exportador de minério de ferro do Brasil e líder nas exportações de rochas naturais. É também o segundo maior produtor de café do país e o primeiro quando se trata do café Conilon. Nas produções de aço e de petróleo e gás, ocupa a terceira posição do ranking nacional. 25% de tudo que entra ou sai do Brasil passa pelo nosso estado. Essa visão de que a gente pode ser protagonista da própria história e usar o mercado de capitais como um instrumento, como um meio, para que a gente viabilize bons projetos, boas ideias, é super importante. Durante o evento, o governador Renato Casagrande assinou a ordem de serviço para o início de uma obra de saneamento que vai custar mais de R$ 2 bilhões. É a construção de uma estação de produção de água de reuso a partir do tratamento de esgoto na ponta de Tubarão. Quem vai fazer esse trabalho é uma empresa estrangeira, espanhola mais precisamente, de base acionária sul-coreana, a GS Nima. É fundamental que a gente tenha relacionamentos, que a gente forme uma rede de pessoas interessadas no desenvolvimento do nosso estado. Nós temos muito a apresentar e não podemos ficar com essas informações só lá no nosso estado. Nova Iorque sempre proporciona aprendizados e oportunidades. Depois dessa dose extra de motivação, a gente volta para o Brasil, firme no propósito de mostrar a força do Espírito Santo e dos mercados regionais brasileiros pelo país e pelo mundo. Está gostando? Então acompanha a gente nas redes sociais. No YouTube, no Instagram, arroba Folha Business e também lá no meu Instagram, arroba Ricardo Friseira. Pega a câmera do seu celular e aponta para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Até 2025, o Brasil precisaria de mais de 800 mil profissionais de tecnologia para atender as demandas do mercado. Emprestar profissionais para parceiros em todo o país se tornou o principal negócio de uma empresa de TI de Vila Velha. O maior clube de vinhos do mundo é Capixaba. A Wine foi fundada em 2003 em Vitória. Atualmente distribui mais de 30 milhões de garrafas por ano. A empresa tem 400 mil clientes no Brasil e no México e atende também 8 mil pontos de venda, entre supermercados e restaurantes. Só em 2023, faturou R$ 760 milhões. A Wine tem atualmente 700 funcionários. Parte do time fica na sede, em Vitória. Outra parte, nesse escritório, em São Paulo. O setor de tecnologia tem 50 pessoas e está sempre aprimorando o aplicativo da empresa. Ferramenta que foi implantada em 2019 e fez o negócio decolar. Na época, a ideia era tão simples quanto o que eu quero é que o cliente entre aqui, consiga ver o catálogo de produtos e faça uma compra. E com o tempo, a gente foi colocando uma série de funcionalidades no aplicativo e a gente foi vendo que o aplicativo ajudava a engajar o consumidor. Então, depois que o cliente pode fazer uma compra, a gente colocou o conteúdo dentro do aplicativo, a gente colocou um game dentro do aplicativo. A gente desenvolveu um programa de relacionamento que chama Wine Up, que você tem missões e conquistas. Então, eu falo para você, pô, compra um vinho argentino que você vai ganhar pontos. Aí, à medida que você vai evoluindo nas suas compras de vinho argentino, eu digo que você é um cliente mais ou menos experiente desse tipo de produto. É o tal do gamification, né? Exatamente. Você ir brincando e envolvendo o consumidor na sua jornada de consumo. Exatamente. Aí a gente vai direcionando ele para outro caminho, provar outro tipo de variedade e por aí vai. Do total de desenvolvedores e programadoras do setor, oito são funcionários terceirizados, alocados por uma empresa especialista nessa área que também é do Espírito Santo. A gente tem a sorte de que o Espírito Santo se desenvolveu um pouco como celeiro de tecnologia. E lá a gente conta com parceiros para isso e tem um monte de gente qualificada. Global Seeds, por exemplo, que é o super parceiro nosso. A gente faz um trabalho de outsourcing bem legal com eles. A gente tem parte da equipe que é outsourcing, parte da equipe que é própria. Então, funciona super bem para a gente. Com sede em Vila Velha, a Global Seeds é referência nacional em alocação de mão de obra para tecnologia e transformação digital. Tem hoje cerca de 200 funcionários trabalhando em outras empresas em todo o Brasil e até em outros países. Hoje o nosso outsourcing aqui funciona de duas formas, né? Eu tenho aquele cliente que precisa de um time de tecnologia, não tem um RH muito robusto para fazer essa contratação. Então, a gente apoia nisso. Então, hoje a gente consegue lá identificar junto com o nosso cliente a demanda e buscar a perfeição para atender aquilo. A gente tem cliente hoje que a área de tecnologia é 100% formada pela Global Seeds. O cara tem um gerente de TI, um analista de negócio e o dia a dia a Global Seeds que desenvolve, geralmente alocado também dentro do cliente. A gente tem esse tipo de projeto e a gente tem cenário também de ter demandas específicas. O cliente, às vezes, ele já tem uma área de tecnologia dele. Ele quer aumentar essa área, mas não quer contratar. Talvez sejam projetos que tenham início, meio e fim. E a gente consegue ir lá e alocar squads específicas, times específicos, ou para compor um time que o cliente já tem, ou para desenvolver um novo produto. A alocação de funcionários começou durante a pandemia, diante da necessidade dos empresários dos mais variados segmentos de levar os negócios para o ambiente digital rapidamente. E se tornou o carro-chefe da empresa. Então, hoje eu tenho desenvolvedor de aplicativo, desenvolvedor de e-commerce, desenvolvedor web, desenvolvedor de sistemas, gerente de projetos, gerente de negócios, analista de requisitos, qualidade. Então, assim, tudo que envolve time voltado para desenvolvimento e gestão ágil, a Global Series hoje tem feito a alocação desses profissionais. Encontrar profissionais de TI tem sido um grande desafio. Segundo levantamentos, no Brasil, 53 mil profissionais vão ser qualificados para trabalhar nessa área entre 2021 e 2025. O problema é que a demanda para esse mesmo período é muito maior, de 800 mil profissionais. Por isso, a alocação de terceiros ajuda muitas empresas que não querem ficar para trás. É bastante difícil achar pessoas que tenham conhecimento específico para diversos tipos de tecnologia. O processo de você buscar profissionais no mercado, entrevistar, essas pessoas ganharem tração dentro do contexto da empresa, acaba sendo bastante demorado. Certas tecnologias específicas para a base de dados ali, a gente conta com parceiros que trazem esses profissionais, fazem toda essa gestão. Isso acaba aliviando um pouco da carga cognitiva do nosso time técnico e ajuda a gente a focar, de fato, naquilo que importa, que é construir produtos digitais e entregar isso aos nossos clientes. Gabriel é o engenheiro de software que lidera a equipe de tecnologia do Will Bank, banco digital que também começou em Vitória em 2017 e hoje mantém parte das atividades em São Paulo. O banco tem mais de mil funcionários e seis mil clientes, principalmente no Nordeste do país. Só no ano passado movimentou R$ 7,5 bilhões e faturou R$ 2,8 bilhões. E o setor de tecnologia da empresa é parte fundamental para fazer acontecer esse negócio. A gente precisa de pessoas que saibam construir produtos, que entendam as dores dos clientes, mateiem isso e tragam isso como um insumo para a gente construir esses produtos. E a gente também precisa de profissionais técnicos que são capazes de transformar essas ideias em ativos de tecnologia, transformar isso em serviços, em componentes de tecnologia que ajudam a gente a entregar esse valor para o nosso cliente. Mundo Business vai agora para um rápido intervalo e na volta eu vou te mostrar por que a maior cooperativa financeira do Espírito Santo distribuiu R$ 600 milhões para os seus correntistas. Não sai daí! Todo ano as cooperativas financeiras distribuem parte do seu lucro às sobras aos seus correntistas cooperados. Isso porque eles também são os donos das instituições. Os associados da maior co-op capixaba nesse segmento acabaram de receber ao todo R$ 600 milhões. Com o crescimento da demanda por carros populares, o Elton precisou ajustar o estoque da loja de seminovos dele na Serra e contou com a ajuda dos serviços de uma cooperativa financeira. Sempre a carro de cima é de R$ 80, R$ 100 mil. Hoje o tiquete médio está dando de R$ 50, R$ 60 mil. Quando a gente quer aumentar o estoque, a gente procura recursos com o banco. Na verdade, eu tenho o SICOB como um sócio da minha empresa. Quando a gente precisa de algum financiamento, taxa diferenciada, sempre ele está presente com a gente. Pelo aplicativo, o empresário acompanha a movimentação na conta aberta há oito anos no SICOB. E no último mês, recebeu mais de R$ 7 mil da cooperativa. É a parcela dele do lucro da instituição em 2023. Parte vai ficar na conta capital, que é como uma conta investimento, em que o dinheiro fica guardado e rendendo. Só que quem alimenta é a cooperativa. O depósito é proporcional aos serviços utilizados. A gente pensa em aprimorar o seu negócio, ou aumentar a loja, ou botar mais produtos na sua loja. Sempre é bem-vindo para a empresa, né? Isso acontece porque numa cooperativa financeira, os clientes são associados. É como se eles fossem acionistas da instituição. Depois de um exercício financeiro, ou seja, depois de um ano inteiro de trabalho, parte do lucro é distribuída entre os correntistas. Bem diferente do que acontece nos bancos tradicionais. Com atuação no nosso estado e também no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos, em São Paulo, o Cicobi Espírito Santo tem 760 mil cooperados. Eles receberam, ao todo, 600 milhões de reais em maio. No dia a dia da operação, os nossos cooperados já contam com soluções adequadas, a preços justos, com atendimento consultivo e humanizado, na busca da entrega das melhores soluções. E além disso, dessa economia e desse atendimento que já é realizado ao longo do exercício, ao final, existe o resultado do sistema Cicobi, as nossas sobras, que são devolvidas aos nossos cooperados. No exercício de 2023, nós devolvemos aos cooperados algo em torno de 400 milhões através de distribuição de sobras e 200 milhões de reais de juros pagos ao capital social dos nossos cooperados. Do valor de quase um bilhão, um pouco mais de um bilhão de reais de sobras do sistema Cicobi, 600 milhões voltaram diretamente para o CPF e o CNPJ, daquelas pessoas que trabalharam com o Cicobi durante o exercício e, portanto, ajudaram a gerar esse resultado positivo que é de toda a sociedade. No Espírito Santo, existem 28 cooperativas financeiras que movimentaram quase 4 bilhões de reais em 2022, um aumento de 80% em relação ao valor alcançado em 2021. Reflexo do aumento de 24% no número de associados, que chegou a 670 mil pessoas. E o Cicobi Espírito Santo, com seis singulares e 191 pontos de atendimento, é a maior das cooperativas financeiras capixabas. É um resultado recorde, muito positivo, mostrando que o cooperativismo está em ascensão em todo o Brasil. Mostra que nós estamos, assim, numa trajetória positiva e que a sociedade entendeu o benefício que o Cicobi traz quando ele gera prosperidade na localidade, valorizando os empreendedores. A parceria com o Elton é um exemplo disso. No ano em que a loja dele está completando 20 anos, foi feita uma reforma, que ampliou o espaço no pátio e a expectativa é de crescimento nas vendas. Pegamos mais 150 metros, abrimos, estamos fazendo uma área gourmet ali para estar recepcionando os clientes, cada vez melhor. O programa desse domingo fica por aqui, mas a gente continua se vendo todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, às 7h45 da noite, no intervalo do Jornal da TV Vitória. Nesta semana eu vou te mostrar as potencialidades de Pedra Azul, as montanhas capixavas. Acompanhe a gente também nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, arroba folhabusiness, e também lá no meu Instagram, arroba ricardofrizeira. Um ótimo domingo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho